Eu uso da tribuna hoje para dizer que domingo completou um ano de injustiça contra o presidente Lula. Um ano sem nenhuma prova que condenasse o nosso ex-presidente, aliás, o presidente mais querido de toda a história do Brasil. Que junto com Juscelino, Getúlio Vargas, João Goulart, fizeram parte dos presidentes populares desse país. E eu passo a fazer uma leitura de uma carta, ou trechos de uma carta, que o presidente Lula escreveu ao povo brasileiro e que foi publicada na Folha de São Paulo. Há exatamente um ano estou preso pelo crime de dedicar uma vida inteira à construção de um Brasil mais justo, desenvolvido e soberano. E impediram minha candidatura à presidência para que eu não soubesse, subisse outra vez a rampa do Palácio do Planalto. Sou preso político, exilado dentro do meu próprio país, separado do povo brasileiro, de meus familiares e dos amigos mais queridos. Proibido de dar entrevistas, impedido de falar e de ser ouvido. O presidente Lula prossegue. Na despedida do meu neto Arthur, o Brasil inteiro foi surpreendido pelo imenso e desnecessário aparato repressivo montado contra mim. Viaturas, helicópteros, militares portando armamento pesado. Tudo para impedir que eu até mesmo acenasse para aquelas pessoas solidárias à dor de um avô. Prossegue o presidente Lula. Na mesma hora, compreendi que o medo deles não é do Lula. Eles têm medo dos milhões de Lulas, porque eles sabem do que somos capazes quando nos unimos para transformar este país. Estamos vivos e fortes. Juntos vamos reverter cada retrocesso, cada passo atrás na dura caminhada rumo ao Brasil que sonhamos e que provamos ser possível construir. Venceremos. Um abraço e até a vitória, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre, presidenta. Lula livre, deputados e deputadas. Um ano de injustiça. E ao mesmo tempo, completaremos amanhã 100 dias de nada, sem nada. 100 dias de governo Bolsonaro. Enquanto o Lula está preso, este governo vem destruindo o país. São Valmir Assunção. 14 milhões de desempregados. 27,8% da nossa juventude não tem o que fazer. O ministro Moro só faz atacar aqueles que são mais pobres. Agora, com um projeto que nós todos sabemos, apelidado de matança generalizada, de licença para matar, que levou um jovem músico no Rio de Janeiro a ser assassinado com 200 tiros do Exército. Não disse nada ao ministro Moro. Não disse nada ao presidente Bolsonaro. E agora, nessa madrugada, um design, lá em Aracaju, também negro, assassinado com tiros pela polícia militar. E o pacote do ministro Moro, endossado pelo presidente Bolsonaro, simplesmente coloca para o povo brasileiro a licença para matar, como se fosse solução para o drama, por exemplo, do desemprego. No caso da educação, senhora presidenta, substitui um ministro por outro agora, que diz os mesmos absurdos que esse ministro demitido não soube presidir o Ministério da Educação. E pior, já coloca um plano de privatização para as universidades e para as escolas públicas brasileiras. Nós vivemos, portanto, um desgoverno. O governo Bolsonaro traz para o povo brasileiro sempre a comparação e a lembrança do que foi o governo do presidente Lula. Outro patamar. Um governo que olhava para os pobres, para o povo, para o desemprego. O governo Lula sabia da missão de ser presidente e de servir ao Brasil. Este outro que está aí, sem dias, sem nada a fazer, diz simplesmente que não é apto a ser presidente. Como não foi apto a ser militar, porque foi praticamente expulso e se aposentou aos 33 anos e agora quer acabar com a aposentadoria do nosso povo.